Bom dia a todos, é um grande prazer representar a Universidade de Brasília e a Academia Finatec para falar assunto inteligente oficial conosco hoje. Em inteligente oficial nós falamos as coisas básicas, conceitos, metodologia e aplicação. Antes começo a falar, porque eu estou dando disciplina de inteligente oficial para alunos de graduação na ciência e computação e engenharia e computação e também da aula de inteligente oficial para pós-graduação da UNP. Então, antes de falar, eu perguntei para turma de graduação, o que eu vou falar com nossos colegas aqui no Campus Party? Eles falam, ô professor, fala o que você falou conosco. Já é suficiente. Então, podemos assim? Ótimo. Então, vamos falar cinco pontos. Estamos na era de inteligente oficial, conceito básico e assim por diante. Então, nós estamos na era de inteligente oficial, porque todo mundo fala sobre inteligente oficial. Então, quando você está falando de inteligente oficial, primeiro momento, nós já sabemos tantos cinemas pelo Hollywood, pelo novela nos Estados Unidos, na China, no Japão e assim por diante. Este é o mais famoso, X-Magnon. Este cinema até sustentou tantas pessoas profissionais, audiência, sociedade. Quem já assistiu a este cinema, já sabe, será que inteligente é assim? Então, nos Estados Unidos, MIT, melhor universidade dos Estados Unidos na engenharia, ele tem um relatório, periodicamente. O presidente Trump, nos Estados Unidos, ele sancionou um plano para a América First, em inteligência artificial. O Council de Ciência e Tecnologia, como CNPq, no Brasil, ele preparou uma estratégia de tecnologia de inteligência artificial para o país. Neste plano, é muito importante, enquanto para os Estados Unidos, enquanto para o internacional, os países mais relacionados. Na China, a mesma coisa, a China está desenvolvendo muito, muito rápido de inteligente oficial. Olha a TV deles, ele já está colocando o repórter como robô. E também, quando tem uma grande exposição, ele já tem uma identificação de faces. De todos nós, eu, você, tudo está no banco de dados. Aí, dizem que tem um festival de cerveja, de Tchung Tau. Aí, dentro deste festival, de início até final, ela conseguiu prender oito traficantes. Só por causa dessa detectação de faces. Aí, a IA, ele é mais afetada para a evolução de indústria. Por exemplo, nós sabemos, durante um longo tempo de um ano, 200 anos atrás, nós temos a primeira revolução na indústria, com as máquinas de vapor. Aí, depois, nós temos o segundo, temos o terceiro. Agora, nós estamos no quarto revolucionário. Nós temos a indústria 4.0. Este 4.0 significa que tem Internet of Things, tem Cloud Computing, tem inteligência oficial. Mas, inteligência oficial está liderando nesse desenvolvimento de indústria. Aqui, está apresentando os dez países mais investidos, mais desenvolvendo, dá mais valor de aplicação de inteligência oficial, como Estados Unidos, como China, Japão, Inglaterra, Alemanha, França, Canadá, Rússia, assim por diante. Mas, nos Estados Unidos, cada ano, ele tem um evento, CB Insight. Ele incentiva status apps para novos inovadores, como nesse evento. Esse evento tem uma grande missão, é incentivar inovadores, incentivar empresários. no setor de inteligência oficial, cada ano, ele incentiva 100 melhores empresas, status apps no setor de inteligência oficial, como esse primeiro, na Sense Time, nos Estados Unidos. Quando ele está começando status apps, uma mesinha, uma salinha, mas, agora, ele agrega 4 bilhões US dólares. Olha, a startup com inteligência oficial, ele pode mudar a vida de vocês, pode mudar a vida do mundo. Então, a startup é muito importante. O governo federal, ele também, no Brasil, investiu 18 milhões de startups. Imagina, você incentivar uma sementinha de 18 milhões, depois de só uma empresa, uma empresa, na China, nos Estados Unidos, ele agrega 4 bilhões de dólares. Por isso, a startup é importante. A inteligência artificial é importante. Vamos entrar na segunda parte, porque todo mundo fala inteligência artificial, olha, IA, conhecimento, aprendizado, todo mundo fala, o que é IA? Eu quero saber. O que é inteligência artificial? É assim, inteligência artificial tem duas palavras-chave. Inteligente artificial. Primeiro, ele é inteligente como humano. Segundo, ele está usando inteligência para passar para a máquina. Por isso, a inteligência artificial. Quem é pai? O primeiro ano de inteligência artificial, é pesquisador, chama John McCarthy. Ele está propondo essa tecnologia desde 1956. Mas, o inteligência artificial, quando eu dou aula para meus alunos de graduação na UNP, eu falo assim, quatro pontos. Se a pessoa aprendeu esses quatro pontos, já é inteligente artificial. Se não saber, quando você sair da porta, ninguém pode falar, você foi aluno meu. Quais quatro pontos? Primeiro, busca. Busca é uma coisa muito importante. Mas que pena, não tem ponta à toa, tá? Aí, a gente fala assim. O busca, primeiro, Google. A gente sabe, todos os dias, quantas vezes você faz busca no Google. Quantas vezes? Vinte, cinquenta, assim por diante. Gente, quando você está olhando a tela de Google, o que você sentiu? Eu sempre senti como eu fosse estar na praia de Copacabana, olhando a frente. Porque o Google está mostrando um grande mar sem fundo. Nós podemos fazer muitas coisas com busca. A busca, nós aprendemos algoritmo de como realizar busca. Segundo, nós estamos estando apresentação de conhecimento, tá? Terceiro, aprendizagem. A aprendizagem é fundamental de inteligência artificial. Quando você sabe, busca, sabe apresentar seu conhecimento e sabe como fazer aprendizagem, o que sobrou? A tomada de decisão. Isso aqui é muito importante. Aprender quatro pontos para entender inteligência artificial. A portagem para estudar inteligência artificial, ele divide quatro categorias também. Primeiro, assim, sistema que age como ser humano. Ele tem pensamento, computamento, humano, raciocínio. Quando você combina esses quatro bilhões, é o que nós queremos fazer. Na maioria do caso, nós fazemos sistema que age como ser humano. Como machine learning está fazendo. Vou explicar o que é machine learning. Então, quando você fala no IA, já tem um colega de reportagem que está me perguntando a preocupação da sociedade sobre a IA vai invasir a sociedade. Mas, tudo bem. Vamos entender primeiro a IA também em dividir em duas partes. Um, IA fraca. Dois, IA forte. Em inglês, weak, IA, strong IA. O que é IA fraca? IA fraca é um sistema de inteligência para resolver problemas de sociedade, indústria, acadêmica e assim por diante. A maioria trabalha hoje em dia. Ou, quer dizer, 95% de trabalho hoje em dia está pertenciado a essa categoria de inteligente fraca. O inteligente forte é uma perspectiva relacionada à criação computadora com consciência. Nesta parte, na pesquisa, como eu falei, sobra 5%. Na verdade, o que nós podemos saber é esse inteligente forte só no cinema. Porque, na realidade de pesquisa, não existe inteligente forte. Aí, nós temos, observando, nós colegas vivendo junto com nosso ambiente, nosso mundo, dois passarinhos, babacaio e cova. A cova é muito inteligente. Olha, olha. Na pedra, nós temos dois tipos. Um é pedra. A outra é plástico. Olha a cova. Então, ele sabe como pegar pedras e pegar comida. E depois, nós temos babacaio. Esse babacaio, ele sabe direitinho de aprender como falar o humano que está falando. Até, as pessoas que desenvolvem robô, chamam Sofia. Ela sabe muito bem de falar. Mas, no fundo, quem está fazendo pesquisa, a gente sabe. Sofia só fala o que o humano ensina, ela fala. E também, muito importante, nem ela sabe o que ela está falando, como babacaio. Tá? Isso aqui é muito importante. E a única coisa que é mais inteligente é o cachorrinho. O cachorro, ele conseguiu convencer o humano, dar mil atenções para o cachorro. O cachorro, acho que é uma parte de inteligência forte. Tá? Isso aqui é nosso cachorro na casa. Nós chamamos ele Tutu. Gente, quando eu saí da fase de palestra, já estou preocupado com ele. Tá? Então, mas agora nós damos uma definição de IA. Agora, eu queria saber, todo mundo fala, eu sou IA, eu sou isso. Mas, realmente, o que é IA? Felizmente, em 1950, tem um grande pesquisador chamado Turing. Alan Turing. Ele inventou um procedimento para identificar o que o sistema é inteligente, o que não é inteligente. É uma coisa muito simples. Ele tem um experimento com salas fechadas. Um humano vai ser testado, outro, o sistema vai ser testado. O interrogador, ele está perguntando para o computador ou para o IA. Se esse sistema conseguir enganar o teste, o interrogador, então, esse sistema é inteligente. Quem já assistiu ao filme X-Machine, nós sabemos que ele já enganou com quem está fazendo o teste e quem é o interrogador. Isso aqui é teste de Turing. Aí, depois, a evolução da inteligência artificial, a inteligência artificial está em grande parte. Ele inclui machine learning. Machine learning inclui deep learning. Assim, o que IA pode fazer? Como ele faz com esta figura? Reconhecimento de imagem, aprendizagem, resolver problemas complexos, aprendizagem e experiência, assim por diante. Aqui, eu queria apresentar o que é paradigmas de aprendizagem. Na verdade, aprendizagem, nós temos que ter uma observação, aprender e, depois, indução e, depois, estender. Agora, vamos observar um procedimento de novo, cabo, nances e trânsito. Olha o escenário do corpo. Quando ele quer comer, nasce, ele não tem como, porque é muito forte. Aí, ele joga fora para o carro passar nele e, depois, ele comer. Mas, quando ele comer, ele transforma muito, muito tenso. Ele não consegue comer, é muito perigoso. E, como ele sabe? Ele observou, ou, quando tiver falo, aí, o carro parou. Então, ele joga nances para o chão, em frente de falo, o carro passou, aí, depois. Olha, quando falou, para o pedestre, é verde, para o carro, é vermelho, aí, ele anda tranquilamente para comer. Olha, ele vai comer. Aí, depois, ele anda na pedestre para comer. Olha, ele vai comer. Olha, o carro, por causa do carro parou, ele comeu. Quando comeu, falou, abriu, aí, olha, ele sai rápido. Só que, ele descobriu, qualquer falo serve para ele fazer isso. Então, tudo isso faz parte de procedimento de aprendizagem, tá? É a presença de intuição, assim por diante. Agora, quando a gente fala uma coisa leve, a gente fala uma coisa mais forte. Nós sabemos, em 2016, o Google, ele impactou o mundo inteiro. Porque, primeira vez, o computador venceu o melhor jogador de gol. Um machadrez chinês. Esse jogo é muito, muito difícil. Porque nós sabemos, para resolver problemas, é de problemas de busca. Quando você quer fazer busca, você manda uma árvore. Para xadrez internacional, ele tem uma largura de árvore com 35. Ele tem profundidade de árvore com 80. Mas, para o chinês, ele é 19 multiplicado com 19. Com isso, aí, a largura de árvore é 250. A profundidade desse árvore é 150. Para fazer essa busca, é impossível. Usar o melhor computador do mundo, até você usar o cloud para fazer essa busca, é impossível. Só que o AlphaGo, ele desenvolveu uma solução de deep learning. Com deep learning, ele conseguiu otimizar essa aprendizagem com o humano. E vencer o humano. Isso aqui é AlphaGo. Logo depois, ele desenvolveu AlphaZero. O que é AlphaZero? AlphaZero, ele resolveu, não vou aprender com o jogador humano. Eu vou aprender com regra básica de este gol. Quando ele aprende essa regra de AlphaGo, ele fica muito mais inteligente. Muito mais forte do que o humano. Então, antes, a máquina aprendeu com o jogador humano. E depois, o jogador humano vai aprender com a máquina. Porque a máquina é mais poderosa, mais inteligente nesse sentido. E AlphaStar fica muito mais avançado ainda no início desse ano. Por quê? Porque AlphaGo, AlphaZero, ele só joga um por um. Mas AlphaStar é muito jogar com muito. Até venceu o melhor jogador de games. Então, esse desenvolvimento impactou a sociedade. Ele levou, economizou pelo menos 20 anos de desenvolvimento de inteligência artificial. Agora, a pessoa pergunta, todo mundo fala aprendizagem, todo mundo fala deep learning. Qual é a diferença entre tradicional neural network e qual é diferente entre deep learning? Eu só falo rapidamente. Quando você usa machine learning de neural network tradicional, os especialistas têm que identificar features, comportamento de imagem. Mas, às vezes, é muito difícil. Olha o que é polo, o que é cachorro. Você tem que definir qual é a diferença entre cachorro e polo. Mas, o deep learning, ele já não precisa o mando identificar features. Com grande massa de dados, ele consegue definir features. Ele consegue identificar automaticamente o que é KFC, o que é cachorro, o que é polo. Olha esse covão de novo. Antes, ele joga pedra para beber água. Agora, não. Ele usa ferramentas para beber água. Agora, metodologia. Vou falar rápido. A inteligência artificial é uma área muito especial. Às vezes, ele sobe, cai, sobe, cai. Durante um longo tempo de história. Olha naquela primeira figura. Realmente, ele aumentou em 1990, por causa... Inventou algoritmo em perca de propagação. Aí, depois, ele cai. E depois, redecorou de novo, por causa de invento deep learning. Então, isso aqui é uma... A Jota Maepo de desenvolvimento de machine learning. E de cada ano, tem uma pesquisa mais significante, mais impactada. Por causa do tempo, eu não vou entrar em detalhes sobre esse Jota Maepo. Aí, inteligência artificial, ele dividir machine learning, natural linguagem de processo, tipo sistema especialista, visão, fala, planejamento, robótica. Mas, vamos falar de machine learning. Machine learning, em princípio, divide em três categorias. Supervencionado, não-supervencionado, por reforço. Aí, eu vou falar rapidamente. O que é essas três partes? Para aprender machine learning, vocês não precisam somente assistir palestras. Pode ir lá na internet. Pegar um curso de Stanford, open curso. Aí, para aprender o que é machine learning. Esse professor anjo, ele escreveu um livro, ele deu uma aula lá no YouTube. Aí, você pode acessar YouTube para aprender o que é machine learning, o que é deep learning. Ele é o melhor professor ágil do mundo para falar esse assunto. Depois, vou falar o que é aprender de supervencionado. Aprender de supervencionado, quer dizer, você está aprendendo com orientação de professor. Quando você está com dados, você tem dados de entrada, você tem dados rotulados. Quer dizer, você já sabe as respostas corretas. Então, com essa aprendizagem, você consegue fazer uma classificação, regressão, estimação, assim por diante. Mas, agora, vamos supor que tem aluno que já formou. Já não tem professor para te ajudar, para tirar dúvidas. Como podemos aprender? Então, nós temos categoria de aprendizagem não supervencionado. Nesse caso, você não tem resultado para ajustar a aprendizagem. Não tem problema. Nós temos algoritmos para realizar a aprendizagem não supervencionado. E também temos aprendizagem por reforço. Por exemplo, o AlphaGo, ele está desenvolvendo pelo apoio de aprendizagem por reforço. Porque, quando você está realizando aprendizagem, o procedimento não tem professor, não tem competitivo, assim, mas ele tem uma compensa. Quando você está educado, o cachorro, quando ele faz bem, você dá comida. Quando ele faz bom, não faz mal, não vai dar comida. Então, com este, que recompensa você realizar aprendizagem, como robô, como assim por diante. Agora, vamos falar da aplicação de IA. A aplicação de IA é um assunto muito interessante. Em 2016, quando eu estava na China, entrando no banco, quando a primeira pessoa vai encontrar, não é humano, é robôzinho. Como era? Ela perguntou, o que o senhor precisar? Será que vai parar a caixa? Será que vai conversar com alguém? Nesse robô, gente, parece simples. Mas, no fundo, no fundo, como Amazonas, projeto Amazonas Alexa, ele tem muitas coisas para apoiar. Pelo menos, tem três tecnologias para apoiar. O que é? O que é? Primeiro, automatic speaker recognition, reconhecer de fala. E depois, natural language understanding, processamento de linguagem natural. E depois, text speaker, speak to text. Então, fala com texto, texto com fala. Então, toda essa tecnologia de coração, ele vai apoiar, realizar nesse atendimento de robô. Parece que o robô é inteligente, mas, no fundo de fundo, tem cloud, tem setor ABCDEF, para apoiar ela, para trabalhar em frente, na bocão. Então, isso aqui é projeto de Amazonas Alexa. Tudo esse projeto para apoiar um atendente, para realizar serviço. Outro exemplo é simples. No centro de processamento de delivery de DHL, nesse centro, ele realiza. Olha, centro como não mudou, parece que não mudou. Mas, cada procedimento, agrega com inteligente artificial. Por exemplo, primeiro serviço, inventário. O inventário, sempre você está pensando, uma pessoa levando ficha para olhar números. Mas, não, hoje, já tem um atrame. Só voando no centro, para fazer inventário. Quando a mercadoria saiu, quando a mercadoria entrou, tudo é automatizado. Os drivers usam caminhão automático, sem piloto. Assim por diante, nós não vamos entrar na detalhe. Aí, tipo Smart City, nosso sonho para o DF, é realizar nossa cidade smart. Nessa parte, no gestor público, saúde, segurança, transporte, educação, turismo, energia, esporte, cidadania, sustentabilidade, negócio. Tudo vai ser integrado. Tudo vai ser inteligente. Isso aqui é sonho de nós, DF. Mas, daqui a pouco, nós vamos realizar com isso. Daqui 10 anos, quem sabe. E também, a pessoa fala, ah, eu não estou na área de inteligência artificial. Eu não estou na computação. Eu não tenho a oportunidade de estudar na UNP com o professor Li. Não tem problema. Algumas tarefas podem realizar pela ferramenta. O Google, Facebook, Microsoft, Amazon, eles já desenvolveram algumas ferramentas para nós realizar tarefas de dia a dia, de apresentação, aplicação de inteligência artificial. Qualquer ferramenta dessa aqui, se você domina bem, você não tem preocupação com seu emprego. Tem gente que vai te pagar caro para fazer sua startup ou seu emprego. Então, por favor, pode entrar no sistema, pegue uma ferramenta, aprender três meses, entendeu? Tranquilamente, faça trabalho de inteligência artificial. Agora, falamos de perspectivas de inteligência artificial. Aqui na nossa Universidade de Brasília, junto com a Finateca, nós estamos lançando um procedimento de science de data science. O que nós fazemos? Primeiro, nós sabemos, em 2018, a ministra Carmen Lúcia anunciou o início do funcionamento do projeto Victor. Esse projeto Victor é um novo juiz de STF. Quem faz esse projeto? Professor da UNP, nosso departamento, professor Teófilo e Newton. Newton foi meu aluno de mestrado. Eles fazem, junto com os alunos, fazem um grande projeto para a sociedade. Agora, eles já começam a participar de outros projetos, junto com o governo do Distrito Federal, para extraçar informações de públicos oficiais, usando inteligência artificial, para acelerar os projetos de processo jurídico. E, depois, eu tenho um laboratório chamado Translab, nosso laboratório é um de quatro laboratórios apoiados pela Boeing. Antes, ontem, a Boeing mandou uma certificação, meu aluno Victor ganhou uma Boeing Inventor. Porque a nossa pesquisa tem uma patente que está depositando para os Estados Unidos. O que nós fizemos? Nós sabemos, hoje em dia, o tráfego aéreo é muito tenso, principalmente nos Estados Unidos, na Europa e na China, na Ásia. Olha, é tenso, é muito tenso. Como você conseguir representar esses trajetórios de flight? Como você conseguir detectar conflitos? É uma tarefa em grande massa de dados. O meu aluno desenvolveu um algoritmo, é uma realização de verdade, com complexidade. Quer dizer, não fala complexidade. O trabalho dele é conseguir fazer uma detectação de conflitos muito eficiência. Terça-feira que vem, eu estou viajando para a França, porque eu fui convidado para participar da banca, de todo lado deles. O França, ENAC, Escola Nacional de Aviação Civil, ele desenvolveu uma solução de complexidade mais difícil, de fazer cálculo. E Estados Unidos, Maryland University, também fazem uma solução. Nós estamos melhorando do que todos os estados de arte. Foi realizado, pesquisado no nosso laboratório, na UNP. E também, nós estamos tentando viabilizar um novo projeto com esse projeto de data science, para desenvolver um sistema chamado Smart JPP. A jovem botânica fica mais smart para resolver problemas de incêndio aqui na jovem botânica. Isso aqui é um projeto proposto, agregando esse projeto de data science. futuro de IA, como nossa sessão é futuro, nós vamos falar futuro. Gente, quando falam de IA, algumas pessoas estão preocupadas. Será que eu vou perder emprego? Os alunos formaram? Será que eu não consegui achar mais o que eu estudou? Não vale mais nada? Realmente. 47% de 70, 720 profissionais podem acabar o seu emprego pelo IA. Como atendente, analista de investimento, controlador, auditor, assim por diante. Mas, até no cinema, diz que um dia o robô vai derrubar um ano. Mas, fica tranquilo. Essa preocupação não vai ter. Porque, cada revolucionário, indústria, algum setor vai desaparecer. Mas, muito mais setor vai crescer. Como inteligência artificial, como eu falei no início, a startup agrega mais valor, gera mais oportunidade. Então, nessa preocupação, fica tranquilo. Olha, os Estados Unidos, até 2016, até 2025, vai só agregar com inteligência artificial, no setor de software, vai agregar 59 bilhões de US dólares. Então, essa preocupação, pode ficar tranquilo, tá? E também, o futuro inteligente artificial, ele vai mudar diversos setores. Por exemplo, automatização de transporte. Ele pode fazer alguns trabalhos perigosos. Ele pode resolver problemas de grupo, change. E também, pode explorar por lá, as fronteiras, novidades. Até estimar o futuro. Futuro uso inteligente artificial. Agora, e também, nós temos grande novidade, 5G, na telecomunicação. Com esse 5G, a inteligente artificial agregando com Internet of Science, com 5G, com Big Data, ele vai mudar o mundo, realmente, profundamente. Por exemplo, quando pessoas, na Health Care, pessoas fazem diagnóstico, o paciente pode ficar na casa, através dela, fala com o médico. Como você tem comunicação 5G, muito rápido. Então, tudo isso, a cirurgia online, as pessoas fazem alguns diagnósticos, transporte moderno, assim por diante. Quando você agrega três coisas juntos, aí o mundo vai mudar profundamente. Aí, no final, eu queria apresentar a nossa universidade. Como eu acabei de falar, nós temos cursos de doutorado, mestrado para pós-graduação informática. Nós temos, cada ano, tem duas disciplinas. Inteligente artificial 1, é fundamental. Inteligente artificial 2, é aplicação, data mining, big data, machine learning, assim por diante. E também, nós temos mestrado profissional para ciência de dados. Nós temos curso de MBA em 2.4.0, com academia, Finatec, assim por diante. Isso aqui é a comemoração de 30 anos do nosso departamento de ciência de computação. É isso. Muito obrigado, tá? Pode levantar alguns tempos, tem tempo para tirar dúvidas? Ótimo. Eu não entendi como a IA pode ajudar nas mudanças climáticas. Porque eu acho que a IA pode dar informações, só que as informações a gente já tem. Seria a conscientização. A mudança climática só muda quando o comportamento humano mudar. Como que a IA poderia interferir? É assim, prestar muita atenção. A inteligente artificial é uma ferramenta. Quem vai tomar decisão é humano. O que é ferramenta? Quando você usa a IA, tem grande potencial de processamento de imagens. Então, com grande massa de dados de satélite. Com esses dados, a IA pode ajudar pesquisadores, políticos, governos, indústrias, para analisar essa imagem de desmatamento de florestal. Então, com esse, ele pode ficar muito mais eficiência de oferecer alguns fatos, desenvolvimentos, para dar sugestão para autoridade, para pesquisadores, para observar online, na hora, mais rápido possível, de saber o que está acontecendo no nosso ambiente, na nossa terra, em cada lugar. Então, a IA ajuda o humano. Ele não vai mudar a global change. Quando eu dou aula, se o aluno não tem pergunta, eu vou perguntar. Será que você quer eu perguntar? Bom dia, professor. Meu nome é Antônio. Gostaria de saber se, até que ponto a internet das coisas se diferencia da inteligência artificial? E qual a principal correlação entre elas? Porque existem alguns entusiastas do mercado que separam muito uma questão da outra. Boa pergunta. Gente, hoje em dia, a inteligência artificial, ele é ponto cliente, tá? O ponto de servidor. Como realizar essa inteligência? Ele não pode faltar internet. A Internet of Things, justamente, ele está agregando todos os aplicativos de inteligência artificial. Por isso, nasceu 5G. A 5G é muito mais importante. Por exemplo, você fala, eu tenho uma solução a tratamento de grande massa de dados. Eu vou identificar a face de todas as pessoas. Mas só que as soluções na sua computadora não tem como transferir o mais rápido possível. Então, não serve. Por isso, esse slide que nós estamos falando, a integração de comunicação de 5G, inteligência artificial, Internet of Things, é fundamental para realizar nosso sonho, como Smart City. Sem 5G, você não tem carro sem piloto. O 5G é peça fundamental. Sem ele, infelizmente, essa questão ainda está muito visionária. Exato, exato. Ok, obrigado, professor. O senhor acredita que é possível fazer uma inteligência artificial criativa como um humano ou não? Isso é uma característica nossa e não pode ser replicado por uma máquina? Agora, nós, como falamos, uma categoria, a inteligente fraca, inteligente forte. A inteligente fraca, ele é até inteligente, mas tudo está sob controlando pelo humano. Por exemplo, AlphaGo, AlphaZero, AlphaStar. Gente, o computador aprendeu todas as regras sozinha que joga X3, até vencer o humano. Mas, infelizmente, ele é inteligente fraca. Por quê? Porque a inteligente forte vai ter emoção, criatividade, assim por diante. Então, a inteligente artificial, ele, até, vamos supor, 20 anos, todo mundo fala inteligente artificial, é inteligente artificial fraca. Só novela, só cinema tem inteligente forte. Professor, aqui. Eu queria saber a perspectiva que o senhor acha dos próximos 10 anos, o que pode acontecer com toda essa parametrização aí, novas informações, novas tecnologias, e se isso pode comprometer a privacidade, a privacidade da gente. Na verdade, a privacidade é relativa, ele não é absoluta. Mas, imagina, quando você tem um grande evento, tem uma pessoa terrorista, ele vai derrubar esse evento. Assim, nós temos uma solução de reconhecer face, identificar dele, o que você acha? Quando você perdeu um pouquinho a privatização, mas você ganha grande segurança. Então, por isso, quando nesse fator, nós precisamos considerar a realidade de nossa sociedade. Nós temos que ter um limite de acertar ou não acertar. Obrigada. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos